Eu sou da quebrada dos cone, das gama da sincone Do lugar que os moleques bagaça com os fightstone Sem dan, sem danone, aos 11 já era homem Aos 20 já descibe meu opala de coleone Não conhecia o que... Mencine com a rama e baquei ma pneu no shopping, porra Nesse mundo insano Combinado pra dar certo Combinado pra dar certo Combinado pra dar certo Combinado pra dar certo